Em Porto Real existe uma escolinha de futebol que já nasceu credenciada por um grande título. A escola de futebol Ricardo Rocha é comandada pelo zagueiro tetracampeão mundial e atende a cerca de 500 jovens e adolescentes da cidade. A gente procura atender todas as demandas e com isso não impede que nós observemos dentro do trabalho alguns garotos que vão se desenvolvendo. E no longo desses anos a gente vem buscando conhecer alguns garotos que vêm se destacando e a gente fica feliz por ter garotos no Resende, ter garotos no Barra Mansa, ter garotos no Volta Redonda e isso enaltece muito o trabalho dos professores que aqui trabalham. O curioso dessa história é que como os atletas possuem idade entre 5 e 17 anos nenhum deles era nascido quando o Ricardo Rocha foi campeão mundial em 94. Quando nós conversamos com ele, eles perguntavam quem é o Ricardo Rocha. Aí nós fomos falando sobre a história do Ricardo Rocha. Aí quando o Ricardo Rocha veio até Portugal, como ele vem frequentemente, ele está sempre vindo visitar para saber como a escolinha está, quando o Ricardo Rocha chegou foi uma festa. Parecia que eles tinham visto o Ricardo Rocha jogar só pelo que nós tínhamos dito. Como em todo celeiro de jovens promissores, os atletas aprendem os fundamentos da bola e também a se comportarem em um meio social. E esse difícil papel formador é da professora Vanessa Chagas. Eu trabalho muito com iniciação, visando também a parte de socialização. Ou seja, nessa etapa a criança é muito individualista, entendeu? Vem para cá com o intuito de brincar. Eu brinco, claro. A gente tem que trabalhar de forma lúdica. Porém, entendeu? Eu vou iniciar os fundamentos básicos do futebol. E o trabalho já vem dando resultados. A escolinha tem atletas nas divisões de base do Resende, Volta Redonda e Barra Mansa. E uma nova promessa vem surgindo. Irlan. E olha que ele já fala como jogador. Ah, não. Para mim, tanto faz. Eu só quero jogar meu futebol. O time que der uma chance vai, porque eu não posso escolher um time.